Oi meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de Vindas Receitas e hoje eu vou preparar um suflê de batata que vai ficar gente uma delícia então para começar a nossa receita eu tenho aqui 600 gramas de batata que eu descasquei, lavei e agora vamos lá para a panela aqui eu tenho uma panela que a água já está quase fervendo, vou colocar uma colher de chá de sal e vamos colocar aqui as batatas para cozinhar vou deixar elas ficarem bem cozidas para a gente preparar o nosso suflê e assim que elas estiverem cozidas eu volto com vocês a batata já cozinhou, já amassei ela aqui, está bem amassadinha agora aqui eu vou acrescentar 3 gemas deixa eu ver se ela ainda não está muito quente, está morminha já 3 gemas vou peneirar ela aqui para tirar a película, tiramos a película vou acrescentar aqui uma colher de sopa de manteiga já vamos misturando aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa de cebola e aqui tem salsinha também aqui cebola, cebola, salsinha já vou colocar aqui também 4 fatias de mussarela picadinha a gente vai misturando tudo aqui 2 colheres de queijo parmesão ralado uma pitada de pimenta do reino aqui eu tenho uma colher de sopa de requeijão requeijão cremoso aqui eu tenho uma xícara de leite 200 ml de leite e 2 colheres de sopa de farinha de trigo e noz moscada noz moscada a gosto e vamos misturar bem aqui experimentar o sal vou colocar uma acertar o sal aqui batata foi cozida com o sal mas sempre precisa acertar o sal né isso por causa dos outros ingredientes que a gente põe misturando bem ver se o sal já está bom tá bom e agora aqui eu tenho as claras batidas em neve vou colocar aqui e vamos mexer aqui misturar delicadamente pegando assim de baixo aqui para cima aí tem meia uma colher de chá de de fermento em pó para bolo então já vamos colocar aqui vamos aproveitar e ir misturando aqui também as claras bem devagarzinho para não perder aqui o ar né da clara que é isso que vai também deixar ele bem fofinho o nosso sofrer mistura até até envolver toda clara aqui o sofrer já misturei bem aqui aqui tem o refratário que mede 8 por 8 e 5 de altura vamos colocar aqui o nosso sofrer vou espalhar bem bem devagar para não tirar o ar e vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus depois eu volto para mostrar e se você gostou do vídeo já deixa sua curtida deixe seu comentário diz aí da onde que é que você está assistindo nossos vídeos combinado meus amores e agora a gente ficou pronto o nosso sofrer e agora eu vou mostrar para vocês olha só que delícia gente o sofrer é assim gente vocês tem que tirar do forno e já serve porque ele abaixa a característica dele mesmo o sofrer ele cresce e depois ele abaixa né mas é assim mesmo e agora a gente e agora a gente que delícia vamos experimentar né cremoso gente leve uma delícia para você servir aí no lanche à noite né você quer comer uma coisa mais leve né uma alimentação mais leve isso aqui é tudo de bom então servido meus amores gente tá bom demais eu vou comer mais um pouquinho gente muito saboroso muito leve muito gostoso façam aí que vocês vão gostar e essa foi minha sugestão de hoje se você gostou do vídeo compartilhe para mais pessoas conhecerem os nossos vídeos gente você que você que ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva tá e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma receita que eu postar aqui no nosso canal combinado meus amores sejam todos bem vindos ao nosso canal divinas receitas um grande beijo para todos fiquem todos com Deus eu aguardo você no próximo vídeo e amo vocês tchau tchau